na festa, que foi um grande evento, foi uma coisa interessantíssima. O Davi voltou a acusar a Vanessa de ser cobra e falsa. No papo que também envolveu o Matheus, a Lânia afirmou que ficou triste por Vanessa se meter na confusão dela com a Yasmin. Ela falou o seguinte, eu imaginei que a Yasmin fosse gritar, mas a Vanessa não. O Davi então afirmou que a Vanessa é falsa, já que depois que ele recebeu nove votos, ganhou a prova bate e volta, ela foi a primeira a abraçá-la. A Lânia discordou, não acho que ela seja falsa, ela tem medo do julgamento lá de fora e fica em cima do muro, acho que ela tem um coração bom, pode não gostar de você, mas viu que você voltou do paredão. O Davi manteve seu posicionamento e disse que a Vanessa e a Yasmin são duas cobras, hoje te abraçam, amanhã te apunhalam. O Davi seguiu reclamando da dupla de camarotes e afirmou que o momento delas irem ao paredão vai chegar. A Yasmin não faz nada na casa, não lava um prato, não lava um banheiro, não faz porra nenhuma. Se tiver que colocar alguém como inútil, vai ser ela, numa visão aí de milhões do Davi. Eu acho interessante como o Davi se apega às coisas que acontecem com ele e eu acho que isso é um outro motivo do porquê que ele é tão forte. eu acho que a maneira como ele o tempo todo, e é uma coisa que muita gente aqui fora acaba fazendo também, a régua de tudo acaba sendo o Davi, porque ele usa isso lá dentro de uma maneira muito bem feita. A Vanessa é falsa não pelo que ela falou pelas costas dele, que ele não sabe muita coisa, ou pelas costas. Quando ela foi lá e falou com ele todos os incômodos dele, que ela tinha com ele, ele aceitou e ele argumentou e foi isso. Ele passou um tempão nesse atrito silencioso com a Vanessa e ele nunca votou nela porque ele sempre considerou ela uma pessoa transparente, que seguia o mesmo código de honra dele, que é assim ó, algo me incomoda em você, eu vou falar com você. Ela fez isso algumas vezes com ele. E por isso ele tinha ela em uma certa conta. Ele falou assim, beleza, ela não gosta de algumas coisas que eu fiz, concordo com algumas coisas que ela disse a meu respeito e vou aqui ouvi-la, vou argumentar, a gente não se dá super bem, mas a gente se respeita. Eu acho que isso é um código de honra ali, que eu entendo por onde que funciona a cabeça dele e faz sentido. Acho que faz muito sentido. Quando ela vai lá ontem e derrama um monte de incômodos que ela não falou, que ela não verbalizava diretamente para ele, num tom, numa situação ali de treta, numa treta que era até sobre outras coisas, mas ela aproveita e dá uma chapuletada nele, aí ele toma aquilo e fala, peraí, ela é falsa, peraí, ela não estava sendo sincera comigo como eu achei que ela era, porque ela podia não gostar de mim, mas me abraçou. Então eu entendi que nós tínhamos ali um negócio bem resolvido entre nós. Então eu acho que isso é muito bom e eu acho que finalmente a máscara de Vanessa caiu dentro do jogo, porque o que estava faltando era ela se expor numa situação de conflito direto, não só como o tribunal, não só como o júri de uma situação, mas como um ator diretamente envolvido no conflito. Então ontem, finalmente, a Vanessa se tornou parte da bagunça. É até engraçado, porque agora que ela entrou para o jogo, que ela se tornou parte da bagunça, é que eu acho que ela tem um dela no outro canto, vai ficar como que ela é a boazinha, que só elogia, que só vê o lado bom das pessoas enquanto a outra metralha. Mas eu acho que essa confusão toda, já que as fadas estão muito ligadas ao Davi, faz com que passem a mirar tanto na Vanessa quanto na Yasmin. E aí agora que a gente está vendo uma Vanessa mais real, uma Vanessa que, sabe, não está mais querendo segurar a onda, que cansou do barulho e vai falar, que se tiver que gritar, vai gritar, não tem mais a intenção de ser a prefeita. Eu ia falar perfeita, mas até faz sentido. Não tem mais a intenção de ser aquela política da casa, porque acho que ela já viu que a casa já dividiu, já era, não tem mais paciência. É aquilo que a gente fala, não dá para sustentar, segurar uma máscara por três meses. Acho que chegou o momento da Vanessa. E aí é nessa hora que ela tem tudo para vazar. acho que agora, no próximo Paredão, a gente vai conseguir ver ou a Vanessa ou a Yasmin na Berlinda. Eu estou adorando. Eu estou adorando essa fase nova. E eu também lamento que acho que vai ser uma fase curta. Porque a menos que tudo dê muito certo para elas. Eu ia adorar a Vanessa líder. A Yasmin líder. Pô, mas elas não sabem completar meia prova, sabe? Só se for um negócio, sei lá, sabe? Mas eu realmente acho que vai ter uma vida curta essa... A gente vai lembrar... Lembra aquela semana que a Vanessa, que a Margo quase surtou e foi para a briga? Eu acho que é isso que vai acontecer. É o seguinte. Gostaria de convidar todos a deixarem o like. Já, já nós vamos ler mais superchat que vocês estão fazendo este programa conosco de maneira tão simpática e agradável. E a Vanessa, eu acho que ela vai vazar rápido, ô Bárbara, até pela visão dela. Porque a Vanessa, ela faz uma coisa parecida com o Davi. É como que as pessoas ali, como que os planetas orbitam em torno do mundo dela. Porque este mundo em que vivemos é o mundo de Vanessa Camargo, segundo a cabeça dela. Tudo é o filtro de assim, não, porque a minha vida lá fora, tudo que ela fala mal do Davi é... Não, porque lá fora, eu não posso deixar isso acontecer. Está fora, está fora no meu mundo. Mas no mundo da Vanessa, quem acaba de chegar é uma nova lua, que é a Giovanna.